Habituado a descobrir as suas belezas, descobriu já por certo que estamos a falar-lhes de Artos de Valdobês. Pois TV Palco foi atraído a esta histórica vila por um acontecimento teatral, um acontecimento que está a entusiasmar toda a população, pois há mais de 40 anos que não havia uma iniciativa de caráter teatral nesta terra. E agora, juntou-se um punhado de habitantes desta terra, representando as mais variadas profissões, aglutinaram-se sob a denominação de grupo de companheiros e fizeram uma peça de teatro, O Processo de Jesus. É por isso exatamente que estamos em Artos de Valdobês, para mostrar-lhes não só imagens da terra e dos protagonistas da peça dentro dos seus momentos habituais, nas suas profissões, de sempre, mas até passagens da representação do Processo de Jesus, que esta noite se representará mais uma vez, até numa representação dedicada especialmente à TV Palco. O Fernando de Brito é um dos elementos do grupo de companheiros que está a representar o Processo de Jesus. Gostávamos de tê-lo surpreendido no seu trabalho, que é na Fazenda Pública, mas chegámos a Artos de Valdobês, já tinha fechado a repartição, por isso estamos nos Jardins dos Centenários, onde vamos falar com ele um bocadinho. Queria perguntar-lhe, como é que foi integrado neste grupo de companheiros para fazer teatro? Foi o tradutor, ou melhor, o adaptador da peça O Processo de Jesus, que me convidou, foi à minha casa expressamente convidar-me para entrar nesta peça. Eu, como nunca tinha tido contactos num palco, assustei-me e à primeira vez disse-lhe que não, que não entrava, porque não tinha jeito nenhum para isto e até me intimidava, só a ter de enfrentar o público, assim pela primeira vez, no mundo público. De modo que não foi à primeira reunião para que ele nos tenha convocado. Voltou a segunda vez, ele teimou e eu vi pela boa vontade que ele manifestou e que todos tinham aceitado. Pois eu não digo assim, pois seu padre, eu também aceito, porque não me quero estar para aqui a fazer rugado e vamos lá tentar. Mas gostava de ver também o guião que mostrasse isso e tal e que papel ele é que me vai distribuir. Se o senhor vai fazer de reverendo, vai fazer papel de reverendo. E assim me integrei nesse grupo de companheiros com o qual nos temos entendido, temos tido uma convivência extraordinária. E agora que realmente já fez a sua experiência teatral, parece que se sente menos tímido, mais desinibido, que o teatro constituiu para si talvez uma possibilidade de evolução, de libertação. É a razão principalmente porque eu aqui estou, na presença da televisão, e é que me sinto até mais à vontade, porque anteriormente não era capaz de enfrentar as minhas câmaras. Queria, o senhor Dom, desculpe. Desculpe, disseram que nesta estação do CTT havia um dos intérpretes do processo de Jesus. Quem é? Eu mesmo. Ah, é o meu amigo. Como é que se chama? Aloísio de Sousa Ribeiro. Qual é o papel que faz na peça? Faço o papel de David o Acusador. E como é que nasceu esta ideia de fazer teatro? A minha ideia não partiu de mim. A ideia partiu do seu padre Armando, um padre da congregação passionista. Lembrou-se de levar uma peça à cena que substituísse a acostumada a processão da Semana Santa. Apareceu a oportunidade. Pôs-me a ideia. Achei engraçado porque era fazer algo diferente daquilo que se faz todos os dias e aceitei. Mas, olha, todos os intérpretes do processo de Jesus faziam já parte de um grupo relacionado com o Sr. Padre Armando? Ou foi uma amizade que nasceu depois de se ter realizado o teatro? Não, quer dizer, todos éramos amigos do Sr. Padre Armando, naturalmente, mas não haveria nenhum grupo formado, portanto, nenhum grupo, propriamente, com qualquer rótulo, nada. Simplesmente, éramos amigos, pois, a partir desse momento, formou-se realmente um grupo e, se éramos amigos, agora somos ainda mais. Quer dizer que os laços da amizade se firmaram ainda mais? Com certeza. Se aciona continuar a fazer teatro? Pois, se houver oportunidades e se acharem que a minha colaboração é válida, pois, eu estou satisfeito. De maneira que, se entenderem que a minha presença faz falta, estou pronto. Estamos na barbearia dos Srs. Ferreiras, pai e filho, onde sabemos que há também um intérprete do processo de Jesus. Vamos surpreendê-lo exatamente no seu trabalho e na sua profissão. Parece-me que é o Jovem Ferreira, como é o seu nome completo? Fernando Coelho Ferreira. Fernando Coelho Ferreira. Qual é o papel que faz no processo de Jesus? Eu faço o papel de João. João. Como é que nasceu esta ideia de fazer teatro? Bom, a ideia a mim foi o Sr. Padre Armando Ramos que convidou-me para fazer parte da peça. Eu, a princípio, com um bocado de medo, disse que sim, mas acedi e parece-me que cumpri que a coisa correu bem. Olha, o Sr. Padre Armando é o seu cliente? É, sim. Portanto, foi numa conversa de albearia que nasceu talvez essa ideia, não? Exatamente, foi aqui, sim. Quer dizer que o Sr. Padre estava a fazer a barba e disse, olha lá, é só se entrasse também na peça, seria assim? Mais ou menos. Olha, e conhece muito mais amigos daqui que entram consigo na peça? Olha, por acaso está aqui um, este cliente. Ah, então como se chama? Ilídio Ferreira Amaral. Também é Ferreira. São Ferreira, somos primos. Ah, primos. Olha, e qual é o seu papel na peça? Eu faço o papel de Judas. Judas? Estou perfeito agora, pai. É por mais a navalha e ver esse livro do Judas, já, ou não? Não vale a pena, ninguém é bom rapaz. É bom rapaz? Que tal se dá a fazer o papel de Judas? Acha que é um papel antipático? Bom, bem, é um papel um pouco antipático, mas procuro desempenhá-lo da melhor maneira possível. Fazia também já parte do ciclo de amizades do Padre Armando? Exatamente, sim. Quer dizer que o Padre Armando tem um grande poder de comunicação e convenceu... Sim, é uma pessoa que consegue, com a sua simpatia, cativar qualquer outra pessoa, de modo que ele pôs no problema e eu acedi, a princípio com medo, como com certeza todos os outros, mas a coisa saiu bem e cá estamos para continuar. Olha, e agora que vocês estão metidos nesta aventura teatral, vão continuar? Com certeza. Há já ideias para fazer outra peça? Há sim, sim, senhor, ideias já. Mas ainda é o Padre Armando que continua a dirigir? Sim, pelo menos para já é ele. Porquê a Câmara teve palco neste ambiente inusitado de um matador, o matador municipal de Arcos de Valdevez? Pois a razão é bem simples, é que o médico veterinário que nós estamos a ver na sua ação habitual é também um dos intérpretes do processo de Jesus que está a representar-se nesta bela vila. E vamos talvez interrompê-lo na sua tarefa, para sabermos as razões que o levaram a empregar as suas horas dócil, as suas horas mais vagas, num trabalho tão diferente, mas certamente de muito interesse para ele, tão diferente da sua profissão. Sr. Doutor, gostava de falar consigo, desculpe interrompê-lo. É que realmente sei que é um dos intérpretes do processo de Jesus e gostava de saber como é que nasceu essa ideia do Sr. Doutor ir representar e fazer teatro. Bom, apareceu-me o Sr. Padre Armando que me falou no assunto. Eu já, de outras vezes, tinha-lhe sido útil, à falta de melhor. Parece-me aquele que gostaria de ter um indivíduo que tivesse um curso superior e eu não quis pôr dificuldades nisso e, portanto, acedi à primeira vez. Mas porquê a razão de um curso superior? Parece que talvez para haver pessoas de todas as categorias, não é? Há que dizer que o padre que organizou o grupo, para além do denominador comum, que é o teatro, quis exatamente a Câmara de Arte lá. Exatamente, exatamente. E de que resultou essa experiência? Bom, uma experiência maravilhosa é que nós não contávamos com isto e saiu um grupo de companheiros que irá, com certeza, perdurar pelos tempos. E antes não tinham, talvez, laços de amizade tão firmes? Sim, isso não. Exatamente. Conhecíamos todos, ordinariamente, mas havia pessoas até que não conhecíamos e que hoje somos francamente amigos, sem reservas. Estamos na sala do Teatro de Arcos de Valdivês, onde vai representar-se o processo de Jesus. Mas como poderia provocar desordem tudo isso que acabais de dizer, se ainda há bem pouco dissestes, que o povo o escutava assim, mas não compreendia absolutamente nada? Não, mas deixava-se igualmente levar pela sedução das suas palavras. Acreditava. Aí está o novo perigo. Acreditar. A fé noutras coisas, noutras verdades. Eis a desordem. Contudo, não é a essa desordem a que alude a acusação. Atividade subversiva. Atividade subversiva. Mas é mesmo isso. Vós mesmo citaste Talmud. Havia seduzido e transviado o povo de Israel com as suas magias. Por que não ouvimos o procurador romano? Pôncio Pilatos. Tenha presente que eu não sou hebreu. Falei-nos das desordens causadas por Jesus de Nazaré. Eu não tive que lamentar desordem alguma que se lhe pudesse atribuir. Posso acrescentar até que as relações provenientes dos vários centuriões espalhados pelo país ressumavam simpatia e admiração pelo Galileu. Que razão tínhamos, pois, nós para o temer? Não era certamente ele, com o seu pelotão de pobre gente da plebe, que nos podia criar aborrecimentos? E, além disso, ele nunca pretendeu passar por um revoltoso. Dizia-o abertamente. A minha revolução não é civil, é interior. O que dizia de vós Jesus de Nazaré? Nunca procurei sabê-lo. Mas a quem procurou pô-lo em dificuldade certo dia, com uma pergunta insidiosa, ele respondeu com aquele Daí a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não se tem sempre a coragem de se enfrentar com frequência com este Jesus dito nazareno. Por isso, prefiro manter-me um pouco ao largo. Quando, porém, lhe damos um encontrão, então é que é preciso mesmo enfrentá-lo. Então, num instante, dá-se aquilo que não se deu durante anos e anos. Inflamámos-nos, gritamos, choramos, batemos no peito e temos até a ousadia de falar em público, como eu agora. Realmente, eu não sei quem me deu esta coragem. Quem agora nos ouvir, a mim e à senhora, há de pensar que somos uns missionários. Sim, uns missionários. E, no entanto, não somos ninguém. Somos nada, mesmo nada. Afirmo que se exagera com este processo. Inconscientemente, é verdade. E com a melhor das intenções. Mas estes problemas não podem ser apresentados e debatidos deste modo. Há perigo que o público faça uma ideia totalmente errada. Há muita, muita fantasia. E, nisso, estou de acordo com o juiz acusador. Mas isso não impede que a apresentação de problemas delicadíssimos, que exigem estudo e preparação especializada para serem discutidos, a gente, necessariamente impreparada, impreparada por causa dos afazeres cotidianos, possa constituir perigo. Melhor, constitui sem dúvida um perigo. Ficámos-lhe muito gratos, ainda que nos tenha passado a todos um excedente atestado de ignorância e incompetência. E tu, Judas, tu não hesitaste em atraiçoar o homem dos milagres? Não. Eu atraiçoava, é verdade. Eu atraiçoava por 30 dinheiros. Mas deveis acreditar. Eu não pensava que viria a ser condenado à morte, crucificado. Não pensava isso. A morte, eu vos juro, não estava no nosso acordo. Não estava prevista. Apelo para caifás. Vejo que me incomodam tão bem a si. Talvez o senhor não se dê pela conta. Mas no calor da sua polémica, na agressividade da sua acusa, palpita realmente a inquietação por Cristo. Compreendo. O senhor agora tenta conquistar-me. Olha, estou bem prevenido contra essa tática. Conheço-a bem. Não é tática nenhuma. Digo-lhe isto porque o sinto. Sinceridade por sinceridade. O senhor tem razão. Quem pensa que é este fulano que fala assim, é? Adinho lá. Digo-lhe eu que o conheço bem. Está calada. Quem esteja bem com o nosso conversa? Senta-te. A vossa conversa é tanto vossa como é minha. É de todos. Eu vou-lhe dizer quem ele é. Quem é? É um dos vossos, o meio-pado. Aprendeu convosco tudo o que diz, ou seja, todas as razões que expõe. Como connosco? Convosco os padres. Pois se vos estou a dizer que ele é o meio-pado, esteve quase para ser-lhe por inteiro. Foi ele quem me contou. Fazia-me vir um sono. Mas parou a tempo e virou-se contra... É todo veneno contra vós. Percebestes? As mulheres. Que lindo raciocínio. Já antes de me retirar, me tinha virado contra. Porquê que, pergunto-vos eu, os igrejas espectadores, porquê com um entusiasmo, diria quase com a violência, que demonstrastes agora contra nós, que queríamos, embora simbolicamente, condená-lo ainda? Porquê que vós não sois capazes de transformar o mundo? Porquê que não o transformais? Que vos falta? Porquê que escondeis em vez de o manifestar aquilo que tendes de mais precioso dentro de vós? Dizei-me-o. Padre Armando Ramos, esta tarde, quando andámos por Arcos de Valdevez a contactar com os companheiros do seu grupo, verificámos que todos nos davam conta do seu poder de comunicação, do seu poder de aglutinação, de vários estratos da vida social desta terra. Parece-me até que a grande valia desta iniciativa é ter postos juntos elementos bem diferenciados da vida social desta terra. Não é verdade que é assim? Exatamente assim. Diga, diga, diga. Nós procuramos trazer aqui gente de todas as profissões para que isto pudesse, de facto, trazer uma maior fraternidade para podermos sair do individualismo. Foi isso que lançámos como ideia fundamental na nossa propaganda desde o primeiro dia para podermos, assim, unir mais, humanamente, mais fraternamente todo o povo da Arcoense. Verifiquei também que já não havia uma tentativa teatral de amadores de cá. parece-me que há mais de 40 anos. É, portanto, um milagre que acaba de realizar. Mas queria perguntar-lhe se o teatro é para si um meio ou um fim? Não, isto, para nós, é um meio de comunicação social com toda a gente. Sobretudo de cultura humana que nós pretendemos comunicar e ajudar a distribuir por todo o povo. A escolha desta peça, de um escritor católico, como é o Diego Fabri, envolve, em todo caso, tem a impressão que uma intenção é comunista, não é verdade? Exatamente. Há, portanto, um sentido ecuménico na peça do Diego Fabri e haverá também, da sua parte, esse sentido ecuménico. Pergunto, o seu grupo de companheiros tem apenas católicos ou tem realmente praticantes de outras religiões ou também ateus? Eu aí já não saberia assim responder diretamente, não é? Penso que serão todos católicos, não é? Agora, não poderei responder depois pela prática de cada um, evidentemente, não é? Com certeza. Pensa que vieram outra peça. Teríamos como ideia, é claro que da ideia depois à realização, ainda há muita distância, mas teríamos como ideia, talvez, as sandálias do pescador. E se conseguirmos, efetivamente, adaptá-la. É, portanto, também uma obra de sentido religioso e de mensagem religiosa. Exatamente. O que nós procuramos é, essencialmente, obras que tenham mensagem, não é? Pouco a pouco iremos conhecendo e é isso que procuramos. Pois, Sr. Padre Armando Ramos, agradeço-lhe o que nos deu de exemplo de convívio admirável numa sociedade de elementos de vários setores e tenho a impressão que esse é realmente o grande serviço que está a prestar mais do que um serviço ao teatro, é um serviço à sociedade em que a sociedade é. É, solicito e agradeço-lhe.